Eu quero visualizar a minha chave aleatória do PIX no Banco Inter, eu quero copiar essa chave e eu quero colar essa chave no meu bloco de notas para quando eu precisar de informar para alguém, eu já ter essa chave aqui reservada sem ter que entrar no aplicativo novamente. Será que eu consigo, será que eu consigo com facilidade copiar essa chave do Banco Inter? Então vamos ver, eu vou acessar aqui o aplicativo do Banco Inter e vou tentar fazer isso aqui. Então acompanha aqui junto comigo. Então eu já estou aqui visualizando a minha chave aleatória do Banco Inter, mas nesta página aqui eu não vejo o botão para copiar a chave. Vamos tentar fazer aqui um recebimento para ver se eu consigo capturar essa chave. Então vou clicar aqui em receber, compartilhe seu QR Code, link ou dados da chave com quem precisa te pagar. Vou clicar aqui então em receber. Bom, receber PIX estático, receber PIX dinâmico. Para que serve o PIX estático? Indicado para transações entre amigos e pequenos empreendedores. Cada QR Code poderá ser pago várias vezes. Vou clicar aqui então, PIX estático. Bom, valor opcional, identificador opcional, descrição opcional. Vou clicar aqui para frente, vamos seguir. Vou clicar agora em continuar. Aqui eu posso escolher qual chave que eu vou usar, chave aleatória ou CPF. Eu tenho os dois aqui no Inter. Vou escolher chave aleatória, vou clicar agora em continuar. Valor a receber será definido por quem for pagar. Aqui eu tenho um QR Code. Aqui abaixo do QR Code eu tenho a chave aleatória. Mas ainda não vejo o botão para eu copiar essa chave. Banco Inter, cadê o botão? Como é que eu copio essa chave aqui? Se eu clicar em cima, clicar e segurar aqui em cima, não me dá a opção de selecionar, não me dá a opção de copiar. Eu preciso dessa chave. Como é que eu vou fazer? Vou tentar compartilhar aqui. Compartilhar. Aqui novamente. Aqui eu vou compartilhar pelo WhatsApp. Vou buscar o WhatsApp aqui. Selecionei um contato no WhatsApp. Agora eu vou enviar a chave. Bom, aqui novamente no WhatsApp, eu vou tentar clicar aqui para ver se eu consigo copiar essa chave. Não dá a opção de copiar essa chave. Esse texto que aparece aqui, ele não é copiável. Ele está mais para uma imagem do que para um texto. A chave está aqui nesse código. Está aqui nesse texto abaixo do QR Code. Mas eu não consigo copiar. Banco Inter, cadê o botão para copiar a chave? Eu quero só a chave. Eu quero só os 32 caracteres, mais os 4 hífens aqui da chave, que dá 36 caracteres, para eu passar para outra pessoa. Para quando for fazer um pagamento para mim, eu informar somente a chave aleatória. É uma coisa simples. Não quero o QR Code, não quero o código do código, não quero o código do QR Code. Eu preciso da chave. Até o Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, já oferece essa opção. Só o Banco Inter que não oferece. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí, Banco Inter. E aí E aí E aí E aí E aí E aí